Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan. Vou ensinar hoje pra vocês como alterar entre as suas contas no aplicativo Nubank. Abra o aplicativo em seu smartphone, clique no canto esquerdo superior sobre o seu perfil e agora clique sobre alterar entre as suas contas. Agora você pode selecionar a conta que você quer alterar. Assim você pode agora fazer o processo de alterar entre uma conta e outra através do aplicativo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo no canal DHTutos. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo tutorial.